What up people? Como é que é? Tudo bem com vocês? Fala Mr. Dogg Mais um episódio de Overwatch Em busca do batuteiro É assim, vamos aqui transferir já as provas Vamos transferir e a gente vê-se já na prova Em busca do batuteiro Dos batuteiros neste caso Até já Ok, aqui estamos nós Temos aqui com os primeiros espelhos Vamos estar aqui na tecla X para eu ver os Os oponentes adversários do moço, né? E vamos ver já aqui primeiro Aqui primeiro espelho Ok, ele viu? Ele viu? Ele flashou Flashou-se ele próprio também e tal A bomba está a tentar irá Mas já está a rodar Ok, não Era aí que há covo aqui qualquer coisa Que eu não percebi O moço Não, acho que ele está a cheitar Se ele é suspeito pode não ser cheater Pode ser só suspeito Acho que ele está a cheitar Portanto, porque ali Ele não sabia que estava um de lado Só se ele disparou Não reparei se ele tinha disparado antes A bomba está a drop Ele sabe que está um aqui deste lado Ok Até agora nada assim por aí além Ele plantou Vou Vou M4 Também quero uma Se alguém me quiser dar uma M4 destas Eu aceito É só falarem comigo My Hyper Beast As jogadas dele Ele olhou para o gajo Ele olhou para o gajo Pôs um fumo Voltou para trás Ele está a cheitar Ele tipo Pôs logo a mira na caixa Não suspeitou-se que tivesse mais alguém cá dentro Ele até podia estar de lado direito Não esqueci-vos mas não estava Ele pôs logo a mira na caixa Na caixa Na caixa porque já sabia que ele ia aparecer lá Afirmativo 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 Bom Então moço Bora lá e acompanhar Mostra lá onde é que está O outro Flashbang 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 Roger Ele aqui disparou Mais ou menos a gente Deixem-me lá ver como tem esse aparelho Ele disparou Portanto mais ou menos Deixem-me lá ver como tem esse aparelho Deixem-me lá ver como tem esse aparelho Deixem-me lá ver como tem esse aparelho Pronto Ele disparou Ele já sabe ficar Morreu Mas ele vai outra vez Ele só acha bem a mesma jogada Vai sempre para aqui Agora do Sniper e tal Lá está a faca do pão Estas facas são muito raras Estas facas são muito raras Estas facas É a faca do pão Barrar a manteiga Fica Estas facas Vá Na Fala Fortres Fláensemble Estar Nos Estou ty Lá em Flácial Blanca Ele sabe que está ali um, que ele está só a disparar É nosso É nosso, não é dele É pá, eu não acho que ele esteja a aceitar Por agora até agora não Não mostrou provas É sim, ele também começou a fazer barulho Mas ele pôs logo a mira cá em baixo Não sei Não sei, não sei Bota a faca do pão Eu gosto muito de ver a faca do pão A faca de barrar a manteiga Estou colocando a faca do pão Eu vei ele, vamos lá Vamos lá O gajo parece que sabia que o homem lá vinha Parecia que estava a cheitar o moço Pronto, se ele está parado Deve ser a partir daquilo que a Lua desliga Deve ter razeado Oh moço, vai ter um xixi Um xixi agora Ele está com 10x4 Eu não acho que ele sei Ou seja Quer dizer, ele fez ali uma ou outra Olha Ele despeitou Ele despeitou As vezes pode ser sorte Podem sentir-se de sorte O pessoal disparar aquele tiramais Não, o gajo tinha a mira no gajo O gajo tinha a mira no gajo Não tinha É sim, ele também tem tentado sempre a fazer a mesma jogada Não sei Não sei, não sei, não sei Eu acho que não é Eu acho que não é Ok Se vocês verem ele faz a mesma jogada Vem aqui Não, ele está a cheitar Ele está a cheitar porque ele pôs a mira no primeiro E o outro apareceu por trás e ele pôs a mira no gajo Só que ele é mau de aim Ele está a cheitar Ele está com um alec Se vocês repararem ele pôs a mira no primeiro Em que já dá a primeira parede E o outro atrás apareceu Mas ele antes disso já tinha a mira lá atrás Desvio logo a mira para o lado esquerdo Ele está a cheitar E não me venham com o puta de que é certo Porque não é certo Eu sabia que estava o primeiro à frente E agora está parado E agora vai a NN tipo Ele fez barulho, pronto Agora foi ligar o WineBot E tu vens para isto aí Veste-me a fazer barulho Tá Eu não sou mais um bocadinho de dias as 10 Mas eu vou pôr Eu vou pôr com Porque ele ali parece Pá, pareceu mesmo bué Que estava Vou pôr com o Alex Porque eu acho que ele testava a usar o Alex Porque esta jogada a última Reparou-se que ele estava Concentrado no primeiro E o outro salto E quando o outro salto Ele muda a mira Logo para o lado esquerdo Sabe o que é que ele vai aparecer em primeiro lugar Portanto Eu acho que ele está com o Alex Também se não tiver Há mais pessoas a dar a sua opinião E agora vou procurar outra E vou esperar que apareça E a gente vê-se já Até já Bem pessoal Voltámos Aqui para a segunda parte do suspeito Eu tive tanto tempo à espera desta merda Já começou isto Tive tanto tempo à espera Há tanto tempo à espera Que isto aparecesse Que fui gravar Fui gravar o teu gameplay Bem Bem Vamos começar agora aqui Mas é com o suspeito Vamos procurar aqui E analisar O aquecimento está a cabo Isto não é só no aquecimento Denunciar o homem no aquecimento Ou isso é impressão minha What the fuck? A denunciar o homem no aquecimento Denunciar o homem no aquecimento Ele disparou de lá Ele sabe que está lá Ele agora deve aparecer outra vez Ele disparou de lá É só Perfeitamente normal Até agora Por cima é feito o olho Buscou de arma Estava sem balas Vamos ver agora Aquecimento, não sei uma pessoa Não é que é cimento Vamos lá ver Ele levou a equipa A-B Na B estão a vir A equipa toda está aí Vamos ver então Dois saltaram Vai morrer A equipa também é muito mal O homem ainda não morreu Outra equipa também é péssima Por amor de Deus Por que não mataram logo o homem Vamos lá ver Ele agora vai a Rodas assim do nada Eu não acho que ele esteja a aceitar Sinceramente Ele está a fazer barulho Agora de lado direito Que eu também estou a ouvir Ele vinha a fazer barulho Vinha a correr aqui num cabal Vamos lá Ele agora vai a A equipa está a ir outra vez B Ele está a ir rodar para o meio E a outra equipa Ele ouviu Nem foi ele que matou Eu também faço este fogo Perfeitamente normal Eu também faço este fogo Apesar de não ter morto ninguém Mas é Só o empate é que ela deu assusto Aquele do meio estava a disparar Muito obrigado Não estou a ver assim Nada de especial Pessoal Muito sinceramente Estive o tanto tempo à espera Para me aparecer esta albeca CZ Mas ele só joga de pistola Não Ele aqui deve ter esperado um bocadinho O gajo está a recuar Ui Ui É por sua minha ou ele pôs a mira no gajo Foda-se Parece-se é bué meu Foda-se Parecia bué meu O gajo pôs a mira na parede Mas só se pensar o gajo de lá estava E estava lá do outro lado Não sei Ao bocado fez igual Portanto Estou-me doido 3 no meio E aí Estão aí por baixo dele Granado Granado Colocando flashbang Ele sabe que ele está a cheitar Mas ainda não vi provas a 100% As jogadas dele é que Ele sabia que o outro estava ali Ele sabe que é para matar drop no meio Granado Granado Ele agora disparou Colocando flashbang Granado Ainda não tenho provas conclusivas Pessoal Sinceramente Apesar dele fez esta jogada Agora olhou para a porta Mas foi Pode ter sido sorte também Ele está aí pela A Eles pensam que ele está lá em cima Ele agora tem vários x Ou vem ali da A Ou vem da B Apesar dele está no palácio Ainda acampado Ele está ali no palácio Acampado Ainda Podem ver no rabar Se quiserem Não sei Não sei Não sei Não sei Muito sinceramente Não sei Não sei Não sabe Ele está no palácio Acampado Ele também não foi buscá-lo Ficou ali a guardar a bomba Jogou bem Até Não vale a pena Andar atrás dele Ele tinha que ir à bomba Tinha que ir à bomba Tinha que ir buscar lá Pôs o fumo Pôs o fogo Ainda pôs uma granada Aliás foi tudo lá Pôs o fogo Sinceramente Não parece estar a chitar Não ouviu barulho Voltou para A Ficou um na B Dar de apoio Eu estou a ver que a outra equipa também é muito má E não está a chitar Eu acho que ele não esteja a chitar Ele disparou de lá Ele está a farto disparar de lá Até eu estou a farto de ouvir já Ele está a chitar Acho que ele está limpo Vai ver outra vez Vai para o fumo Vai para o granada agora Há bocado foi a incendiária Para usar porque falhou o fumo Ele tem feito isto as jogadas todas Portanto Estou a granada Flashback Está a ir A Apesar de eles estarem na B Mas e A Estou a chitar Flashback Pôs isso Opa foi muita coincidência Maluco Finalmente Qualquer coisa O gajo É O gajo E as gajo passa-lhe assim Somente é que tem que disparares Se onha morrido Terrorist Deixem-me Não me parece pessoal De quer já a chitar Flashback Ele vai de eco De eco Do CZ É Não acho que ele esteja a chitar pessoal, eu to calado porque não vale a pena estar a falar muito porque eu acho que ele não esta a chitar Pá, se esta, esta a disfarçar muito também Se ele saber se esta, eu logo a saber Ai, essa ideia de ser a distancia Não pessoal, eu vou dizer poucas provas Provas, provas Provas insuficientes E é isso Espero que tenhas gostado, não esqueces de deixar aquele teu like, aquele teu favorito Subscrever o canal, caso não sejam subscritor E fui!